De manhã, meu pai ajuda-me sempre a preparar a roupa para a escola. Gosto muito quando o meu pai brinca comigo. Ele é meu exemplo, minha influência. Porque é o que me mantém com os pés assentes na terra. O meu exemplo de vida e o meu melhor amigo. O meu pai é pai todos os dias porque é a minha inspiração. É o meu braço direito e está lá sempre que eu preciso. Gosto muito de pintar com o meu pai. O meu pai é importante para mim porque apesar de ser uma profissão que faz com que esteja muito tempo fora, é sempre a primeira pessoa a quem eu penso quando preciso de alguém. O meu melhor exemplo é a pessoa que eu mais me espelho na vida. O meu pai é importante para a minha vida porque ele ame as minhas filhas mais do que o resto do mundo. É uma inspiração e a capacidade de sonhar. O meu pai para mim é a minha mãe. É meio exemplo e quem eu me espelho para tudo na minha vida. Era um homem sensacional e sobretudo, como há poucos pais. Tenho muitas dadas eu. Feliz dia de um pai.